O prazo para a declaração do Imposto de Renda 2017, ano básico de 2016, já começou e termina no fim de abril. Isso quer dizer que as pessoas têm praticamente um mês pela frente para juntar todos os documentos e entregar a declaração à receita. Mas ainda sobram dúvidas. E para conversar conosco sobre esse assunto e tirar algumas dessas dúvidas, está aqui conosco o tributarista Manuel Arruda Jr. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Bom, uma dúvida muito comum das pessoas, ou melhor, uma preocupação é como não cair na malha fina. Existe alguma dica, alguma coisa que a pessoa possa prestar atenção antes de cair na malha fina? É, Erika, a preocupação que os contribuintes devem ter em relação a reunir toda a documentação relativa não só ao salário ou renda que eles oferiram no calendário de 2016, mas também todos os recibos relativos a despesas médicas e instrução com os filhos e dependentes. Mudou alguma coisa em relação ao ano passado de documentos a mais que precisam ser entregues esse ano? A exigência daqueles que possuem dependentes é a partir de 12 anos que esses dependentes tenham inscrição no CPF. Por exemplo, se um filho ainda não tem essa inscrição, não fez, o pai não se preocupou em fazer antes dessa data, faz agora? Dá tempo? Dá tempo e, na verdade, tem que ser feito. Até mesmo para incluir na declaração deste ano, é importante e fundamental, na verdade, a Receita exige que esse dependente tenha inscrição no CPF, até mesmo para que haja o cruzamento de informações. Quem cai na malha fina? Às vezes é chamado para esclarecer algumas dúvidas que ali ficaram? Geralmente, esse contribuinte é intimado pela Receita, já com um rol de informações que a Receita vai solicitar. Por exemplo, determinada despesa médica que esse contribuinte declarou, vai ter que apresentar o recibo dessa ou a nota fiscal relativa a essa despesa médica. Doutor, a gente foi ouvir as pessoas nas ruas porque, como a gente disse, é que muita gente ainda tem dúvidas. Mesmo já tendo passado e transcorrido um prazo do início da entrega da declaração e faltando aí um pouquinho mais de um mês para terminar o prazo, e muita gente ainda tem dúvidas. Vamos ouvir o seu Adelson. Para as pessoas que compraram carro e deram para o filho, como fica esse bem, a declaração desse bem? E aí, doutor? Boa pergunta. Na verdade, o contribuinte, aquela pessoa que vai declarar, ele vai ter que incluir como uma doação para o filho, esse carro, e se o filho já pode declarar imposto de renda, na verdade, se deve declarar, se ele já oferiu mais de R$ 28.559, ele também vai declarar nessa declaração dele. O importante é que, no futuro, essa doação, quem doou, na verdade, quem recebeu essa doação vai ter que pagar um imposto chamado ITC-MD, no valor de 4% sobre o valor da doação. E daí o filho também declara, então, que isso foi fruto de uma doação do pai, mesmo que seja parente. Isso, ele tem que declarar para não caracterizar como renda, para que não incide o imposto sobre esse valor que ele está recebendo. Então, o contribuinte, ele tem que declarar esse valor, inclusive para destacar de sua remuneração, da sua renda, e aquela pessoa que recebeu não ser considerado como renda, quer dizer, para que não haja incidência de imposto de renda sobre esse valor que ele oferiu. E é uma situação muito comum, né, que muita gente pode ter dúvida aí, que o filho, às vezes, faz 18 anos, passa na faculdade, o pai compra o carro para ele e tem que declarar o pai, que foi uma doação, e tem que declarar o filho também, se ele tiver renda ou futuramente. E se futuramente ele ainda não tem renda e um estudante, mas esse vai ficar com o carro durante um tempo, e ele vai começar a ter renda, daí tem que entrar depois na declaração? Também. Todos os bens e direitos, quer dizer, aquele contribuinte ou pessoa física que tenha bens e direitos, assina de 300 mil reais, ele é obrigado a declarar, fazer uma declaração de imposto de renda. Aquele que não oferiu 28.559 ou não tem esses 300 mil em bens e direitos, provavelmente vai ser dependente de um terceiro. Então, quando ele vier a declarar, ele vai ter que incluir todos os anos, caso ele tenha a propriedade desse bem, todos os anos a informação desse bem na sua declaração. Vamos ouvir mais um contribuinte nas ruas do Sr. José agora. Quem tem previdência privada, pode ser declarado no imposto de renda? A situação é a mesma. Pode, caso tenha oferido acima de 28.559 reais. Quem oferiu esse valor, acima desse valor, vai ter que incluir na sua declaração. Existem duas modalidades, a VGBL ou a PGBL. São dois casos de previdência privada. Um dos casos, há a possibilidade de dedução de 12%, caso a declaração seja completa. O outro, não há necessidade. Então, o contribuinte tem que ficar realmente atento, caso ele tenha esse plano de previdência privada. E ele tem oferido em 2016 um rendimento, uma renda acima de 28 mil, ele vai ter que declarar. Sob pena da instituição financeira que o vendeu, ou mesmo a guardadora desse plano, ter que declarar e ele não declarar, infelizmente, ele pode ir para a Malha Fina. Está ótimo. Vamos ouvir agora a Desri. Remessa de dinheiro do exterior, tem que ser declarada, obrigatoriamente? É, também tem que ser declarada. Existe um detalhe em relação ao valor. Caso esse valor supere 100 mil dólares, o contribuinte, ele precisa não apenas declarar na sua declaração de imposto de renda, mas também declarar para o Banco Central. É uma declaração chamada CBE, que é um cadastro de bens no exterior. Isso faz, inclusive, auxilia para os números do nosso PIB. Então, caso você tenha bens ou faça remessa acima de 100 mil dólares, você não apenas tem que fazer a declaração do imposto de renda, mas também junto ao Banco Central. Doutor, esse tipo de remessa, porque tem muita gente, são diferentes fins, né? Às vezes, a pessoa tem um parente que mora em outro país, um filho, ela vai mandar dinheiro para lá para uso desse filho, ou às vezes ela vai abrir uma conta no exterior ou para guardar um dinheiro lá no exterior. São situações diferentes e ambas têm que ser comunicadas à receita. Então, todas elas, né? Se você está fazendo alguma transferência para, de repente, comprar algum bem lá no exterior, ou mesmo fazer uma transferência independente que você tenha para um determinado curso, curso de inglês ou uma faculdade, você tem que declarar. A receita, inclusive, essas remessas, elas sofrem tributação também. Inclusive, houve uma discussão quanto à tributação em relação até às empresas de viagem, que compram pacotes no exterior, então se limitou a 10 mil dólares por mês por contribuinte. Então, infelizmente, todas essas remessas, elas têm que ser informadas à receita. Tá ótimo, a gente continua nesse assunto, ainda tem algumas dúvidas para serem esclarecidas. Só um minutinho, por favor, a gente vai para o intervalo e já volta. O Jornal da Justiça está de volta e nós voltamos a falar sobre a declaração do imposto de renda com o advogado tributarista Manuel Arruda Júnior, que hoje está aqui tirando as dúvidas sobre esse tema. Doutor, qual o erro mais comum que as pessoas ainda cometem na hora de entregar a declaração? É, porque geralmente é a questão relativa a despesas médicas, né? Ou a pessoa não consegue demonstrar essas despesas que ela teve, né? Ou também os valores, geralmente são incluídos, são valores ou fictícios ou errôneos, né? Tem que ter todos os recibos. Todos, todos. Porque a receita, ela faz um cruzamento, não só de informações, mas tem um parâmetro. E caso essa pessoa saia desse parâmetro, quer dizer, ela teve uma despesa de médicos muito alta em um determinado período, geralmente essa declaração vai para a Malha Fina. Plano de saúde, pode declarar? Tem que declarar também. Declarar não só para você, né? O contribuinte, como seus dependentes também. E plano de saúde da empresa? Esse é declarável também? O que a gente paga para a empresa e a empresa recolhe o plano coletivo? É, nesse que você também faz o aporte, contribui, você também tem que fazer a declaração. No que você não contribui, não precisa? Não precisa. Tá ótimo. A gente foi ouvir agora, a gente vai ouvir a dona Maria da Silva. Pais que têm guarda compartilhada, os dois têm que declarar os dados ao imposto de renda? Pois é. Essa é uma pergunta bem recorrente. E, infelizmente, não há previsão legal para essa questão da guarda compartilhada. Então, o que eu geralmente aconselho as pessoas é que, quando forem registrar, ou em cartório, ou mesmo a sentença, o juiz estipule de forma muito clara quem é que vai ser o alimentante, quem é que vai pagar a pensão e aquele que vai ser o provedor, o responsável pelo dependente. Porque tem que estar muito clara essa diferenciação, para que tanto aquele que vai pagar a pensão alimentícia possa deduzir do seu imposto de renda, quanto aquele que vai receber, ele possa também incluir de forma clara e precisa, até para evitar complicações e ser incluído, infelizmente, na malha fina. Não pode o pai e a mãe declarar o mesmo dependente? Não. Um tem que ser o alimentante, o outro tem que ser o responsável. Infelizmente, apesar dessa evolução da guarda compartilhada, o direito tributário ainda não acompanhou essa evolução. Então, tem que estar muito claro na sentença ou no documento em cartório, quem vai ser o alimentante e quem vai ser o responsável pela criança. Conversar aí é fundamental, né? Eu vou declarar, você declara isso, eu declaro isso, porque senão pode cair na malha fina aí também, né? Com certeza, com certeza e é um transtorno muito grande para as famílias. Infelizmente, às vezes, até mesmo por falta de informação, não só das partes, mas principalmente dos operadores de direito, tem que se deixar muito claro essa situação, até para que as pessoas possam usufruir do benefício que o Imposto de Renda e a declaração os permite. Tá ótimo. Vamos ouvir mais uma pessoa que tem dúvidas nas ruas. Maurício Leal, agora. Pessoas que têm um emprego e são microempresários, o que é que eles têm que declarar? E a questão do MEI, né? Hoje, muita gente tem emprego, mas tem o MEI. E daí, como que ela faz? Porque ela tem o informe de rendimentos da empresa e ela tem que declarar esse rendimento do MEI? Se ela oferir lucro por meio dessa empresa, no Brasil hoje, quem é o empresário que ofere lucro, se não tiver qualquer tipo de débito com receita federal, ele vai poder declarar esse rendimento como rendimento não tributável e, quer dizer, é isento do Imposto de Renda. Então, ele vai ter que incluir na sua declaração, não só aquele rendimento que ele ofere por meio do empregador, sendo empregado, mas isso sempre lembrando. É fundamental que ele ofira pelo menos R$ 28.559. Se ele oferiu acima desse valor, ele é obrigado. Se ele não oferiu, ele não é obrigado, mesmo que ele tenha um MEI. E se ele tiver só, ele não é empregado, ele só é microempreendedor individual, paga lá o seu carnezinho mensalmente. Como ele faz a declaração se ele ultrapassou esses R$ 28.000? Vai ter que fazer a declaração do Imposto de Renda também, porque uma é a declaração da empresa, da MEI, mas a outra é da pessoa física. Então, quer dizer, se ele oferiu rendimento acima de R$ 28.559, ele vai fazer a declaração e lá no campo, rendimentos não tributáveis, ele vai incluir, olha, eu tenho participação em uma empresa tal e dessa empresa eu recebi o rendimento de tanto. E esse rendimento é isento do Imposto de Renda. Porque ele já paga mensalmente. Quem vai declarar a primeira vez? Nunca declarou antes. É bom, porque você pode baixar o programa da Receita e fazer em casa mesmo, quem já tem prática, é mais simples. Mas quem nunca fez antes, é bom procurar um profissional para não correr o risco ou dá para fazer sozinho? O que eu aconselho é que o contribuinte, o que acontece hoje em diário? Com esse cruzamento muito grande de informações, a sua declaração de Imposto de Renda, a minha, a sua, ela já vem praticamente pré-preenchida. Então, já tem muitas das informações que nós deveríamos incluir, já constam lá dessa declaração. Mas a Receita, ela disponibiliza um questionário chamado Perguntão em relativo ao Imposto de Renda, que lá tem todos os questionamentos, geralmente, que se faz em relação a essa questão. Então, o que eu indico? Baixe o programa, analise com calma, verifique a sua declaração, se realmente consta todas as informações e verifique também no site da Receita. Caso haja alguma dúvida em relação a algum tipo de rendimento, você procure um profissional, um advogado, um contador para te auxiliar. Está ótimo, para não correr risco, né? Exato. Eu conversei aqui com o Manuel Arruda Júnior, que é advogado tributarista, e conversou com a gente a respeito da declaração do Imposto de Renda. Tem aí mais um mês de prazo para a entrega à Receita. Obrigada, doutor, pela participação. Até uma próxima. Obrigada, doutor, pela participação.